Não importa o que digam, se tentarem te impedir, mostre que seu destino você vai decidir. Você nasceu para brilhar, lute pelos seus sonhos, busca aquilo que faz seu coração pulsar. O caminho às vezes pode parecer difícil, mas valerá a pena quando alcançar seu objetivo. Você é mulher, no seu sangue há poder, você nasceu para ser guerreira. E nessa vida, não desista daquilo que deseja ter. Feliz dia da mulher! Feliz dia da mulher! Feliz dia da mulher!